Então, o primeiro passo é, se você quer ser líder, você tem que definir para quem você quer ser líder. Então, como eu já comentei aqui, você tem que definir quais são os seus micronichos. Quem são esses pequenos nichos nos quais você vai se especializar na sua hospedagem e você vai oferecer exatamente o que aquelas pessoas querem. Nath, como que eu defino os meus micronichos? Como que eu escolho esses micronichos e vou saber que eles vão dar certo? Você vai, vai ser, vão ser testes também, tá galera? Muitas vezes você vai testar, você não vai acertar de primeira, mas você respondendo essas três perguntinhas aqui vai facilitar bastante. A primeira é, no que que você é bom? Trazendo aqui o exemplo lá pra mim, então, no que que eu era boa? Eu era ótima com pets, eu amo pets, então isso era uma coisa que eu era boa. Eu era boa na cozinha, eu era boa de fazer as receitas lá saudáveis, fazer as receitas novas, fazer aquelas coisas diferentes que quase nenhuma pousada tinha naquela época em Barra Grande. Talvez hoje em dia tenha, mas naquela época não tinha. Então, no que eu era boa? Eu era boa naquilo. Então, eu vou pegar as coisas nas quais eu sou bom, eu faço bem e vou usar aquilo como um micronicho. A segunda pergunta é, no que que você se identifica? Ou seja, tudo bem, você pode até ser bom, mas talvez você não goste de fazer aquilo. Então, não faz sentido. Se, por exemplo, ah, eu era boa de fazer as receitas, mas não gostava de cozinhar pros outros. Não fazia sentido eu fazer aquilo. Então, aquilo era alguma coisa que eu me identificava. Aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer pra mim mesma. Então, aquilo fazia todo sentido pro meu micronicho. Então, por isso, era outra coisa muito fácil de colocar. E, por último, mas não menos importante, o que que as pessoas buscam? Então, a questão do pet friendly foi uma coisa que eu percebi do mercado buscando. Eu comecei a receber ligações de pessoas querendo hospedagem pra pet. Por que não tentar? Era uma demanda do mercado, não tinha muitas pousadas que aceitavam. Então, eu fui lá e me adaptei a uma demanda existente do mercado pra que aquilo fosse um dos meus micronichos. Talvez seja uma demanda que você tenha aí no seu espaço. Como que eu vou saber? Presta atenção no que as pessoas estão perguntando. Presta atenção no que as pessoas estão pedindo. Presta atenção no que as pessoas estão reclamando das outras pousadas. Muitas vezes você consegue encontrar no que as outras pousadas não estão oferecendo, você consegue encontrar uma demanda de mercado. Então, fica de olho no mercado. Nessa hora, tem que espionar mesmo. É a hora de você estudar o mercado. Combinado? Segundo, definido quem é esse seu micronicho, quem é que você vai atender, você tem que se tornar um especialista naquilo que você está se propondo. Ou seja, então vamos lá. Eu tinha a questão do pet friendly. Se eu não proporcionasse um ambiente com regras claras, com a segurança pro pet, com as informações que o hóspede precisava, com até com mimos pro próprio pet, não fazia sentido nenhum eu me intitular pet friendly. Aliás, tem muita gente, tá? Que acaba entrando na onda do pet friendly e não se prepara pra isso. E é a maior furada. Porque se você se propõe para atender um micronicho, você tem que estar preparado pras demandas daquele micronicho. Então, se você, por exemplo, outro dia recebeu uma mensagem de uma seguidora que queria ser pet friendly, mas ela era uma chácara, não tinha cerca. Você diz, mas como você vai garantir a segurança do pet caso o pet fuja, caso aconteça alguma coisa? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escolhe também, porque se você se propõe a atender esse tipo de hóspede, você tem que ir atrás de ser um especialista, você tem que ir atrás de oferecer aquilo que ele está precisando. Tá bom? Então, outra questão, outro exemplo na parte da culinária saudável. Se eu estava me propondo aquilo, eu tinha que estar sempre testando receitas, eu tinha que estar sempre fazendo marketing daquelas receitas, eu tinha que estar trazendo momentos diferentes onde o hóspede podia estar tendo aquela experiência de experimentar aquilo além do café da manhã, que era muito óbvio. Tinha que entender e colocar coisas que faziam sentido para aquele meu hóspede. Então, por exemplo, a galera que come saudável costuma comer mais fracionado, por que não oferecer um chá da tarde também? Então, tudo isso vem você entendendo quem é essa demanda que você quer atender e virando especialista para oferecer o melhor para ele. Terceiro ponto, esteja sempre aberto a melhorias. Resolveu atender o micro nicho? Ok, tudo bem, talvez você não tenha experiência e nem conheça tanto assim esse hóspede quanto você acha que você conhece. Não tem problema. O que você não pode parar é de estar sempre adaptando a sua pousada e melhorando ela de acordo com aquilo que você está recebendo. Então, vamos lá. Poxa, vem um hóspede com o pet e ele sentiu necessidade, por exemplo, de ter uma arinha ali para o pet. Se você não começar a fazer as melhorias que os hóspedes te pedem, dificilmente você vai ser visto como um líder. Dificilmente você vai ser visto como alguém que atende necessidades daquele hóspede que você está se propondo a atender. Então, não queira ser perfeito logo de cara. Ninguém vai ser perfeito. Esteja aberto a mudanças, esteja aberto a conversa para ver onde você pode melhorar e aí ter mais resultados ali na sua pousada. Quarto ponto, Conecte-se com o hóspede. Então, a gente está falando muito aqui, nossa, você tem que trazer, tem que entender o que o hóspede precisa, e como é que você vai conseguir isso? Conversando, gente. Se você não conversa, se você não se relaciona, se você não escuta o que ele tem, se você não pesquisa, você não consegue ter informações suficientes para fazer o que precisa ser feito para você atender esses micro lixos. Então, quando você resolve ser especialista em alguma coisa, você tem que estar cada vez mais próximo do hóspede. Lembre-se, a hospedagem não é sobre você. Quem vai se hospedar é o hóspede. Então, o seu foco tem que estar nele, em atender as cidades dele. Muitas vezes, são superiores ao que você acha que é. Então, isso é um grande erro de vários de vocês também. Vocês fazem muita pousada pensando em vocês. Vocês só pensam em atender aquilo que vocês querem. Quando, na verdade, quem é importante nessa hora é o hóspede. Então, olhar o que o hóspede quer, entender o que ele precisa, entregar aquilo que ele precisa, é o que vai fazer a sua pousada se destacar e se tornar uma líder aí na religião. E, por último, mas não menos importante, para você se tornar um líder, você tem que cair na boca do povo. Então, galera, vocês têm que ter avaliações. Vocês têm que incentivar avaliações pelos seus hóspedes. Não adianta você só achar que você está oferecendo e você não pedir. Vocês morrem de vergonha de pedir avaliação. Gente, não tem que ter vergonha, não. Tem que falar. Falar pessoalmente. Estar ali falando com o hóspede, por favor, sabe o quanto é importante para mim uma avaliação sua? Um feedback seu. Ah, você não quer usar nas redes sociais? Me manda no WhatsApp. Me dá permissão para eu usar. Olha, mostra para ele onde ele pode fazer. Ter o cartazinho do TripAdvisor, ter o cartazinho do seu Instagram, ter uma conexão com ele pelo próprio WhatsApp. Então, ter essa abertura com o hóspede, pedir para ele, não é feio. É feio você ficar sem avaliação, senão você está fazendo um ótimo trabalho. Lembre-se que as pessoas estão numa vida muito corrida. E se você não lembra ela das coisas que são importantes para você, ela não tem obrigação nenhuma de fazer uma avaliação para você, se você não está pedindo para ela. E outra coisa, gente, recebeu avaliação? Agradeça, valorize, responda, tá? Não é porque você recebeu avaliação lá no Google, meu negócio, que eu não tenho que responder. Tem que responder toda sim. Valoriza, agradeça, usa nas suas redes sociais, faz um post bacana, né? Deixa lá em destaque no seu Instagram. Vai ajudar muito também. Use essas comunicações que elas vão fazer o seu hóspede chegar para você de forma muito mais, muito mais fácil. E depois que a gente vira líder, gente, é muito, mas muito mais fácil vender. Vocês não têm nem noção. Porque vocês não têm tantas vezes que fazer até esforço de marketing. Quem já ficou com você, quem é seu fã, vai te recomendar, vai falar de você. É muito doido isso. Você virar líder, as pessoas que nem se hospedaram com você começam a te recomendar. É muito doido isso mesmo. E, de novo, vocês não precisam ter milhares de seguidores no Instagram, não precisa ter milhares de pessoas aí na sua pousada, não precisa ter piscina de bordo infinito, não precisa ir na beira da praia, não precisa ter a piscina aquecida, não precisa de nada disso. O que você precisa é oferecer exatamente aquilo que o seu micronicho está buscando. E o seu micronicho está buscando. E o seu micronicho está buscando. E o seu micronicho está buscando.